Bom dia a todos, são exatamente 7 e 15 da manhã e eu estou muito ansioso porque esse é o começo de uma grande viagem. Estou aqui colocando as últimas coisas dentro da van e a gente está saindo logo, em poucos minutos. E o sistema de água, eu coloquei um pouco de manta asfáltica nas conexões e eu testei ontem. Infelizmente ainda sai um pouquinho de água, ainda tem um pequeno vazamento, mas mesmo assim eu vou levar. Eu subi várias mensagens aí, depois que eu postei o vídeo fazendo a Fiorino e muitas pessoas me disseram para não desistir do sistema de água. Então mesmo com um pequeno vazamento eu vou levar ele e quem sabe pelo caminho a gente descobre aí uma maneira de acabar com esse vazamento. Eu acho que mesmo com o vazamento vai ser possível utilizar ele, ainda vai ser útil, né? Olha, eu acabei de encher de água e impressionante, meu, parece que o vazamento parou, olha. Era bem ali que vazava e não está mais. É isso aí, galera. Agora, estamos indo para a Patagônia. Que loucura, meu Deus do céu. Não acredito. E ó, o carro está com 58 mil quilômetros rodados. Vamos ver como que vai estar no fim, hein? Então o negócio é o seguinte, galera. Eu estou indo para o Paraguai, para a Assunção, capital do Paraguai. Porque estou indo buscar a Nath. Quem assiste meus vídeos vai lembrar que eu conheci a Nath lá no Equador. Ela é equatoriana. E ela está vindo com um voo de lá do Equador, diretamente para o Paraguai. E aí nós vamos fazer essa viagem juntos para a Patagônia, galera. Então o meu caminho é passar pelo Paraguai e depois eu volto pelo sul do Brasil para entrar para o Uruguai e descer aí por esse mundão abaixo, até lá. Então esse primeiro capítulo da viagem é o Paraguai. Então aquela ali é a fronteira. Eles quase nunca param. E estou chegando na cidade de Salto del Guairá, que é a cidade praticamente na fronteira. Entrei já na cidade de Salto del Guairá, primeira cidade do Paraguai. E eu já comprei um chip para o celular, um chip daqui do Paraguai e coloquei crédito. Eu paguei R$ 20,00 no chip e mais R$ 20,00 de crédito. E como aqui é perto da fronteira, aqui é na fronteira com o Brasil, aqui é R$ 100,00, né? Mas eu estou parando ali na frente para comprar Guarani, que é a moeda do Paraguai. Vou numa casa de câmbio comprar Guarani. Porque lá para dentro do Paraguai só aceita a moeda deles mesmo. Pronto, já abasteci o carro, enchi o tanque. E aqui no Paraguai a gasolina é mais barata. E também já troquei dinheiro, comprei Guarani. Estou pronto para continuar a viagem. E estava indo para o lado errado. E como eu moro aqui perto da fronteira com o Paraguai, eu já vim aqui há dois dias atrás e carendei meu passaporte de entrada no Paraguai. Então, eu não estou me esquecendo disso. Então, daqui está marcando que vai ser 400 quilômetros até a Asunção. Serão em torno de seis horas de viagem. Então, vamos lá, né? E eu estou impressionado com essa estrada aqui no Paraguai. Muito boa e vazia. Eu acho que já estou chegando em uma cidadezinha que se chama La Paloma. A cidade parece ser bem pequena aqui, viu? La Paloma. Olha, eu vou dirigindo e tomando um tereré. Assim como se faz no Paraguai. Nesse calor é muito bom. Tem muita polícia na estrada. A cada praticamente 15, 20 quilômetros eu vejo um camurão da polícia parado na estrada e os guardas olhando a estrada, né? Mas, até agora, eles não me pararam. Até agora, só mandaram eu continuar. Estou chegando em Curuguati. E aqui é praticamente metade do caminho já, hein? Já andei 200 quilômetros. Meu Deus, que dia quente, cara. Eu vou te falar. Deve estar fazendo uns 40 graus hoje. Muito quente. E eu estou sofrendo aqui, sem ar-condicionado. Só espero que hoje à noite a temperatura esteja um pouco mais fresca para eu conseguir dormir aqui nesse carro. Tem uma paradinha aqui. Uma sombra. Achei uma sombra. Para me esticar a joelha. E para fazer alguma coisa para comer. Porque já é a hora do almoço. Aí, eu estou fazendo uma tortilha com queijo, cebola e tomate. E olha que está uma delícia, viu? Ok, vamos continuar a viagem. Falta apenas duas horas. Vamos lá. Acabei de passar pelo segundo pedágio. E ambos foram 5 mil guaranis cada um. O que deve dar aí uns 4 reais só. E agora que está mais perto de Assunção. Falta uma hora para chegar a Assunção. Começa a ter bem mais movimento a estrada. Como o voo da Nath chega só amanhã cedo, eu decidi parar numa cidade que estou chegando aqui, que se chama San Bernardino. E nessa cidade tem um imenso lago, é bem turístico, e eu acho que ali eu vou conseguir achar um lugar bem legal para parar de orino, para descansar hoje à noite. E aí, amanhã cedo eu vou para o aeroporto em Assunção, porque é apenas 40 minutos daqui. Finalmente estou chegando em San Bernardino. E aí, amanhã cedo eu vou para o aeroporto em Assunção. E aí galera, cheguei no lago, ele é gigante e lindo, né? Acabei de conversar com a mulher ali, eu paguei o estacionamento para ela, 10 mil guarani. Mas aqui não tem sombra, cara. E ela falou que tem mais lugar para estacionar para lá, que também é perto do lago. Então eu vou mudar para lá. Achei um lugar para estacionar aqui muito top. E é aqui que eu vou passar a noite, cara. Lugar lindo. Estou dando uma voltinha na cidade e eu me deparei aqui com essa praça muito bonita, bem arborizada. Está me parecendo ser uma cidade bem turística, que o povo de Assunção vem para cá. Um lugar de lazer, né? Está sendo muito bom dar uma andada, depois de tanto tempo dentro daquele carro. Meu, calor, hein? Nossa. Muito quente hoje. E agora, um merecido açaí, né? Por esse calor perfeito. Quando eu vi o açaí, eu falei, ô louco. A gente sai do Brasil, mas do Brasil não sai da gente, né? Não sai do Brasil, mas do Brasil não sai da gente. Não sai do Brasil, mas do Brasil não sai da gente. E o pôr do sol está incrível. Além de ter essa prainha linda aqui, a cidade é super arborizada. Eu nunca vi uma cidade tão arborizada que nem essa. Parece uma floresta. Linda mesmo. Acabei de tomar um banho, mas não foi com o meu sistema de água. Tem um banheiro aqui na frente do lago, cara. Com ducha e tudo. Por apenas 3 mil guarani, eu tomei uma ducha. Isso não dá nem dois reais. Eu já estou cansadaço. Porque o dia foi longo. Boa noite. Bom dia. São exatamente 5 e meia da manhã. E olha só, quando eu abri a porta da Fiorina. Olha isso, cara. Só essa vista que eu estou tendo agora, paga por tudo. Já valeu tudo o que aconteceu nessa viagem. Tem pessoas que pagam muito dinheiro para ficar em hotéis com vista dessa maneira. E eu não paguei nada. E a Fiorita está ali, olha lá. Sozinha. Então, ontem à noite estava muito quente. Quando eu tentei dormir. Comecei a tentar dormir. Era 9 e meia da noite. Estava muito quente. Só fui conseguir dormir depois das 11. Quando começou a ficar mais fresquinho. Mas tudo bem. A gente vai aprendendo certas coisas. Como, por exemplo. Outra coisa que me atrapalhou dormir foi. O desnível da cama. Porque a Fiorina não está em um lugar plano. Mas uma coisa que eu aprendi. E lembrar sempre que eu estacionar. Colocar em um lugar plano. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. A gente já visita aí do amiguinho, cachorro. Então vamos nessa, né? Vamos lá. Vamos para o porto buscar a Nath. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o porto buscar a Nath. Bem-vindo ao Paraguai. Vem-vindo ao Paraguai. Tomate, cebola, o que tem direito? Ele é profissional, o negócio aqui é profissional. Aí, o café da manhã, tortilha com ovo, tomate, cebola. Vamos lá, vamos comer agora. E agora, o café da manhã não é um café da manhã sem um cafezinho, né? Você gostou do café da manhã, né? Tô, gostei. Tortilha, minha tortilha, tradicional. Gostei, gostei. Maravilhosa, gente. Depois, um cafezinho da manhã, agora nós vamos andar aqui pelo centro histórico de Assunção, capital do Paraguai. Esse edifício aqui, histórico, é o Panteão. E agora estamos chegando na Praça Uruguaia. Praça Uruguaia. Essa praça é bem arborizada. E linda. Essa é a minha favorita aqui de Assunção. O interessante de Assunção é que é uma cidade, é uma capital de um país. Mas, apesar de ser a capital de um país e ser uma cidade grande, não parece que a gente está numa grande cidade. A gente anda, pelo menos aqui no centro histórico. A gente vai andando, andando, e parece ser uma cidadezinha de médio porte, assim, sabe? Mas é uma cidade enorme, na verdade. Essa aqui é a catedral de Nossa Senhora de Assunção. E ela fica em uma posição bem legal, porque pra lá está o rio. E ela fica na frente de uma outra praça. Está cheia de praça. E essa praça aqui, ela está toda cercada. E ela fica bem no meio de vários prédios governamentais aqui de Assunção. e se chama Plaza de la Constitución, não é? Sim. É isso mesmo. E esse aqui é o Palácio do Presidente. Ele deve estar lá dentro, com o ar-condicionado e eu aqui, suando. Ele deve estar lá dentro. A senhora ali está explicando para que servem essas ervas aqui, eles colocam no tererê, colocam na água do tererê que são ervas medicinais A cultura do tererê aqui é tão grande que aqui na praça essa senhora ela simplesmente aluga uma garrafa com gelo e uma cuia com tererê e tudo para a galera sentar aqui na praça e beber, depois a pessoa só traz de volta aqui para ela, massa Tchau